Bom, aqui estamos nós minha gente, barulhos, balão é um 22-20, na turma da listagem, com bandeira. Bom, aqui estamos. 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 Obrigado. 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 Está sem força o balão? Estou puxando o balão. Acho que foi isso. Não tem fumaça? Não está sem nada de pressão? O que é isso? 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 O que é isso?